Você provavelmente já deve estar sentindo os efeitos da estação outono e inverno. O tempo seco, provocado pela baixa umidade relativa do ar, aliado à poeira e queimadas, agravam as doenças respiratórias. A Heloísa sofre muito com isso. Sintomas clássicos de tosse seca, dificuldade para respirar, falta de ar, principalmente quando a gente entra em contato com aquilo que desencadeia, esses sintomas como fumaça tóxica, como algumas substâncias, dependendo se a asma for alérgica, alguns fatores como poeira, mofo, pós desencadear, que é o meu caso. As pessoas que não têm nenhuma doença crônica respiratória também podem desenvolver alergias nessa época do ano. Sim, a asma e a rinite são essas doenças respiratórias crônicas que as pessoas sofrem bastante nessa época do ano, tanto pela questão climática, quanto pela maior prevalência de infecções de outros vírus respiratórios, influenza, paninfluenza. Algumas medidas podem ajudar a amenizar os efeitos do tempo seco, entre elas, beber bastante água ao longo do dia. Dá também para hidratar a mucosa. Quatro vezes ao dia é suficiente a aplicação do soro nasal. Vale também aquela velha dica, aquela dica antiga da toalha molhada. Também vale o balde com água, mas atenção, cuidado com os bebês que ainda engatinham. Falando em criança, utilizar também o aerosol é muito importante. E por último, a gente tem o umidificador de ar. E a dica é não utilizar na capacidade máxima, porque a umidificação em excesso também é prejudicial. E atenção, os sintomas dessas alergias são bem parecidos com os da Covid-19. O Leonardo foi parar no hospital, achando que poderia ter sido contaminado. Eu tive uma crise um pouco forte de rinite e eu acabei indo numa UPA. Ela durou por alguns dias, então eu logo fiz o exame, que negativou, né? E eu logo associei que poderia ser uma crise de rinite. E eu fui no meu médico, eu estou indo, e ele acabou constatando que era a mesma. Por isso, vale procurar um diagnóstico correto quanto antes, fazendo um teste para detectar a doença, por exemplo. Espirros, congestão nasal, coriza, sensação de obstrução, uma perda de olfato discreta, podem acontecer tanto na rinite quanto no Covid-19. E, infelizmente, não há nenhum sintoma que seja patognomônico, nem de uma coisa e nem da outra. Diante da ocorrência desses sintomas, é importante que se faça esse diagnóstico do Covid-19, com a coleta dos exames no tempo adequado, para que a pessoa que porta os sintomas seja adequadamente orientada em relação à necessidade ou não de permanecer em isolamento. Obrigado. Obrigado.